Oi, oi pessoal! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tô bem, graças a Deus. Hoje também estamos num cenário diferente, porque aqui em casa, meninas, vocês não tem noção de como tá calor. Tava assim porque eu fiz uma fotinha pra vocês. Deixa eu falar. Olha que lindeza! Ai, meu Deus, tô apaixonada. Mas confesso pra vocês que esse detalhe aqui, gente... Olha, eu não sei se... Olha a minha mão. Tá bem melhor, graças a Deus. Eu não sei dizer pra vocês, só eu que tive trabalho, dificuldade pra fazer esse detalhe aqui. Comente aí se vocês também teve, porque eu achei tão... É bonito, mas é complicado. Não é que é complicado, é trabalhoso pra fazer. Meu ponto é cortado, não dava certo. Aqui eu dei três laçadas na agulha, ficou cortado. Eu tive que dar quatro laçadas pra ficar mais retinho. Mas, gente, é lindo, né? Confesso. Maravilhoso. Olha, perfeição. Não tá parecendo a cor real, mas, ó, eu tenho que esticar. Nenê, estica aquela ponta desse tapete pra mamãe. Deixa ele bem retinho lá pras meninas verem. Essa passadeira aqui ficou medindo um metro e quarenta. Vai, filho, arruma. Estica bem esticadinho. É, puxa. Vai ficar esticadinho aqui, ó. Puxa. Não, puxa o tapete. Não, puxa o tapete. Puxa. Puxa. Isso, vai. Estica ele pra lá. Aí, tá bom. Ih, muito bem. Traz o outro pequenininho pra cá. E bem pertinho. Muito bem. Lá. Lá do ladinho daquele. Pra as meninas verem. Nossa, amor, mas pra cá. Nossa, esse ajudante hoje é feriço de carnaval, feriado, e eles estão aqui em casa. Eu não vou dar muito detalhe daquele, não, porque esse é igual a esse. E esse é igual a esse aqui. Então, vou falar sobre esse aqui. É, o número seis, a linha, tá? Eu comprei aquela dois cones de 614 metros. Usei tudo, tá? Confesso que vai bastante linha. Pelo menos no meu ponto, que ele é bem apertado. Fiz a florzinha pipoca, barbante número seis, vermelho. Esse aqui é a cor salmão, número seis. Então, eu comprei dois cones de 614 metros. Usei tudo, quer dizer, sobrou, acho que um metro, eu acho. E aí, eu comprei de um quilo também, é, de um quilo lá de 614 metros em vermelho. E deu pra fazer, sobrou bastante. Ficou lindo, né? Aquela passadeira ficou medindo 1,40 metros. Esses tapetinhos ficou medindo 80 centímetros. Ficou bem grande. Então, aqui eu fiz, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras no salmão. Uma no vermelho, uma no salmão e uma no vermelho. Ficou lindo. Relevem barulho de caminhão. O que é que eu antes saio de caminhão danada lá? É o caminhão saindo lá. E aí, a passadeira eu fiz uma carreira a mais. Aqui eu fiz oito e lá na passadeira eu fiz nove. E ficou lindo também, né, gente? Meninas, 190 é um jogo desse. Não sei aí pra vocês, mas eu cobrei 190 devido ao tamanho da passadeira ficar bem grande. Tá? Comente aí o que vocês acharam. Se vocês estão gostando. Vou mostrar mais de cima pra vocês verem. Eu vou arrumar ele aqui e já volto. Olha aí, que lindeza. Comente aí no vídeo o que vocês acharam. Então é isso. Um videozinho pra mostrar pra vocês o que eu fiz, tá? Minha encomendinha. Até o próximo vídeo. Um beijo.